Bom dia, senhores jornalistas, bom dia, amigos e camaradas. Este ato público e o seu objetivo, mais imediato, a apresentação do Manifesto Eleitoral da CDU na região autónoma dos Açores, constitui um momento de especial significado. Este é um manifesto que é diferente e único porque dá resposta aos problemas com que os trabalhadores e o povo açorianos estão confrontados. E aponta para perspectivas de desenvolvimento integrado e articulado no quadro mais geral da postura, proposta de retura e mudança que a CDU defende no plano regional. Este é um manifesto que é diferente e único porque tem atrás de si a garantia do cumprimento do que assumimos perante os açorianos. A governação à vista do PS, como já se constatou, não está assente numa visão clara para o futuro dos Açores. Nem tem qualquer projeto que vá para além do círculo eleitoral de quatro anos. Apresenta como único objetivo manter e reforçar o poder político instalado há mais de 20 anos na região, perpetuando os problemas e adiando sempre as soluções que os Açores precisam. O resultado desta política está à vista e demonstra-se no acentuar-se progressivo e imparável dos grandes problemas da região e no aumento das dificuldades do povo açoriano. O desemprego tem vindo a registrar uma diminuição apenas ilusória, sendo disfarçado pelos diversos programas ocupacionais criados pelo Governo, mas a precariedade aumenta a olhos vistos. Os setores produtivos fundamentais da região, a agricultura e as pescas, veem o valor da sua produção e os rendimentos de agricultores e pescadores cada vez mais reduzidos e as suas dificuldades cada vez mais esmagadoras. Os salários e rendimentos perante o instalar da crise económica e o crescimento do desemprego são cada vez mais insuficientes para garantir uma vida digna a quem trabalha. O salário mínimo tornou-se a regra absoluta nos novos contratos precários em mais de 90% dos casos, aumentando as dificuldades das famílias, empurrando cada vez mais trabalhadores para a situação de pobreza, que são cada vez mais generalizadas. Persiste e agrava-se assim a perda de população nos Açores, com reflexos dramáticos nas ilhas de menor dimensão. Acentuam-se os processos de centralização interna, tornando-se uma região cada vez mais desequilibrada e cada vez mais distante de uma verdadeira coesão social, económica e territorial, que é um dos objetivos essenciais da autonomia aciana. Estes exemplos demonstram a necessidade de uma governação assente num projeto de futuro orientado para o médio e longo prazo procuro dar resposta aos déficits estruturais da nossa economia, aos grandes problemas de fundo que atingem a sociedade açoriana, que vá para lá dos círculos eleitorais de 4 anos, que ponha a questão dos rendimentos das famílias, do desenvolvimento dos setores produtivos, do emprego e da coesão no centro da sua ação. Essa é a proposta da CDU. Este é o nosso projeto de futuro para os Açores. Projeto de futuro para os Açores que só é possível concretizar com uma profunda mudança política que introduza mais transparência, mais popularidade, mais participação democrática dos cidadãos nas opções de governo. É essencial derrubar a maioria absoluta do PS. Essa é a grande mudança, é a grande questão que é colocada aos açorianos e às açorianas nas eleições de 25 de outubro. A escolha é entre a continuidade do poder absoluto e a democracia. Sim, a democracia que só floresce e dá frutos num quadro parlamentar onde o diálogo democrático seja uma realidade. Assim, apresentamos um manifesto que é diferente e único, porque traz consigo a garantia de que estaremos sempre ao lado das lutas dos trabalhadores, das populações, transformando os seus anseios e reivindicações em propostas e intervenções. A CDU Açores é portadora desse projeto de futuro, projeto coletivo do e para o povo açoriano, construído ao longo de uma década de intervenção política e social, reunindo o contributo de milhares de homens e mulheres de todas as ilhas, que com coerência, firmeza, abnegação e coragem lutaram e continuam a lutarem pelo sonho de um futuro melhor para os açores e para os açorianos. O nosso projeto é encorado em valores, estrutura-se em princípios e está profundamente enraizado na valorização do trabalho e dos trabalhadores, na defesa intransigente da região e do povo açoriano. Quando olhamos para o nosso lado, verificamos que os outros ancoram a sua participação política e eleitoral na sede do poder, em projetos e ambições pessoais ou em blocos de vaidades suportados por blocos de interesses que vivem na espuma, quantas e quantas vezes contaminada do mediatismo. O nosso projeto de futuro para os Açores está solidamente enraizado em todas as ilhas da região, com uma visão clara para o futuro dos Açores, onde cada uma das nossas ilhas possa desenvolver o seu capital endógeno de desenvolvimento e assumir o seu papel e a sua importância no contexto regional. Esta é a alternativa capaz de garantir o aumento dos salários, das pensões, o reforço do investimento público e o alargamento dos serviços. O fim das privatizações e a recuperação pelo Estado do controle de empresas estratégicas da economia. A reforma do sistema fiscal e a defesa dos interesses nacionais e regionais no plano externo, visando a recuperação da soberania económica e orçamental. Há quem, desanimado e resignado, diga que vai ficar tudo na mesma. É preciso dizer a todos os desiludidos e desencantados que esta também, que também está nas suas mãos dar a volta a isto, lutando, votando, certo e na força certa. Da nossa parte, dizemos-lhes, confiem na CDU, confiem nesta força que, pelas suas propostas e projetos, pela prova da sua ação e coerência política no passado e pelos candidatos que agora apresenta, jamais extrairá a confiança dos que aspiram a uma real mudança na vida regional. Melhorar a vida dos açorianos, aliviar as suas dificuldades, não é apenas justo, como também é o único rumo para reativar a economia regional e traçar um futuro crescimento e desenvolvimento para os Açores. Para fazer face à grave crise social e económica que os Açores atravessam, a CDU vai propor no Parlamento Regional um conjunto de medidas assentes, urgentes, que permitirão no imediato melhorar os rendimentos dos açorianos, lançar a economia, produzir riqueza e distribuí-la equativamente e promover a criação de emprego com direitos. No plano de combate à precariedade, a distribuição de apoios públicos previstos nos diferentes programas de apoio à iniciativa privada deve depender da natureza contratual com os trabalhadores. Reforçar os meios da inspeção regional de trabalho, pôr fim aos falsos recibos verdes e acabar com a renovação abusiva de contratos a termos. Um segundo ponto, o plano de combate à pobreza e exclusão social, o aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional, de 5% para 7,5%, o aumento anual da remuneração complementar, o aumento do complemento regional de pensões e abono de família, a gratuidade das creches e uma cobertura universal, a diminuição da taxa superior do IVA, a redução de custos da fatura da energia elétrica, a valorização da educação e formação como condição essencial de transformação social, cultural e económica. No plano de apoio específico às micro e pequenas e médias empresas, a aplicação do diferencial fiscal 30% sobre o IRS para as micro, pequenas e médias empresas. A majoração dos apoios e incentivos às micro, pequenas e médias empresas. A criação de um gabinete de estudo e apoio às micro, pequenas e médias empresas, no âmbito dos departamentos do governo regional ou entidades públicas vacacionadas para o efeito. No plano da dinamização do mercado interno, o apoio ou aumento e a diversidade e valorização da produção regional, apoio aos produtos da terra e do mar, apoio à indústria transformadora, produtos agrícolas e processamento de pescado e capacitar todas as ilhas para o escoamento destes produtos, em tempo útil dos seus, em tempo útil. Na área dos transportes, criar uma rede integrada de transportes aéreos, marítimos e terrestres, reduzir o custo e garantir a mobilidade dos cidadãos. Criação de passos sociais intermundais, diminuição do preço aos passageiros residentes e garantir a operação de transportes marítimos de passageiros e carga no grupo central ao longo de todo o ano. Na administração regional, reforçar o investimento público no serviço regional de saúde e no sistema educativo regional. Contratar pessoal auxiliar e técnico para os serviços públicos de saúde e educação, bem assim como para outros serviços da administração pública regional, onde se verifiquem necessidades permanentes. Valorizar as carreiras dos profissionais de saúde, desgovernmentalizar as entidades inspetivas regionais. O setor público e empresarial regional, manter integralmente na esfera pública as empresas de transportes marítimos e aéreos, Atlantic Line, SATA, manter integralmente na esfera pública os portos dos Açores, a Lata Açores, a conservar a Santa Catarina e reverter para o domínio público regional o capital privado da EDA. No plano para a coesão, plano e desenvolvimento harmonioso, plano que evidencie as potencialidades endógenas de cada ilha, ambiente, biodiversidade, paisagística, agricultura, das atividades do mar, do turismo, culturais, etc. Com a finalidade de valorizar esse potencial e investir na sua especialização, sem descurar a necessidade de diversificação das atividades económicas. Em cada uma das ilhas, em estreita cooperação com os municípios, elaborar planos específicos adequados a cada uma das situações reais, com o objetivo de fixar e atrair população. Designadamente, população jovem, em estreita cooperação com os municípios, elaborar planos de estruturação e requalificação urbana, para salvaguarda do património edificado, dando-lhes uso para a habitação, com o intuito de fixar população nos centros históricos das vilas e cidades da região, e criar, como já foi referido, uma rede integrada de transportes terrestres marítimos e eras. Política ambiental, revisão dos instrumentos de gestão ambiental e de resíduos, reverter o processo de construção da incineradora em São Miguel, efetiva focalização das zonas marítimas e terrestres protegidas, criar regras de acesso ao zoofruto das reservas e santuários naturais, e investir em energias alternativas, caminhando para libertar algumas das nossas ilhas da dependência dos combustíveis fósseis. Para a cultura, ciência e tecnologia, preservar e valorizar a singularidade cultural e regional, criação de um Conselho Consultivo para a Cultura, envolvendo os agentes e produtores culturais, criação de uma parceria com a Universidade dos Açores, de centros de investigação de excelência, e privilegiar a investigação científica e tecnológica em áreas como a ciência do mar e da terra, promovendo a realização de congressos culturais e científicos. Estas são as 10 medidas urgentes para uma vida melhor que a CDU apresenta e pede aos assuriantes para apoiar, positando a sua confiança e o seu voto na única força política que com coerência e todos os dias está ao lado de quem vive do seu trabalho. Deixe. Obrigado. Obrigada.